Eu nunca fui simpático ao governo do Chaves na Venezuela, muito menos do Maduro, por uma razão simples, o modelo econômico deles não tem absolutamente nada a ver com socialismo, muito menos com social democracia, é absolutamente um modelo populista e qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção de economia, sabe que a Venezuela nunca foi por um bom caminho. Não estou dizendo que a tentativa da Venezuela ir mais à esquerda não foi o bom caminho. Estou dizendo que o modelo econômico, a maneira como eles foram tratando a questão do petróleo e a maneira como o Chaves organizou o bolivarianismo, eu nunca acreditei que poderia funcionar. E sempre apostei que uma hora ou outra esse regime ia se deteriorar economicamente e as coisas iriam por esse caminho que aconteceu. Eu penso que faltou ali uma inteligência econômica à esquerda. Bem, esse não é o caso mais. O caso agora é outro. O caso agora é que o governo brasileiro, eu disse isso só para vocês entenderem que contexto que eu estou falando, o governo brasileiro tomou uma medida que me parece muito perigosa e ela tem dois elementos a serem observados. Uma é que o governo liberou não sei quantos milhões aí, é uma quantidade razoável de dinheiro para ajuda humanitária à Venezuela. E há duas coisinhas, ou pelo menos três. Primeiro, de repente o Brasil que não tem dinheiro para educação, tem dinheiro para nada, tem dinheiro para ajuda humanitária à Venezuela. Ótimo, perfeito. Se é uma questão de prioridade, se vamos tirar da, cortar do nosso, da nossa universidade, né, ou cortar porque a Venezuela tem pessoas passando fome e elas estão chegando aqui para nós, perfeito. Não tenho nenhum problema quanto a isso, ao contrário, ajuda humanitária para mim é prioritária. Agora, tem um elemento estranho aí, quando teve ajuda humanitária para o Haiti, todas as pessoas de direita puxaram um Twitter contra, que não podia fazer isso, que tinha que ajudar primeiro os brasileiros, que os brasileiros estavam passando fome, patati, patatá. Quando houve ajuda humanitária para qualquer outro país da África, também a mesma ladainha. Hoje, Dona Janaína Pascoal e os de sempre não disseram nada. Ah, aí eu já fiquei com uma pulga. Fui ler o decreto. Mas por que que, né? Eles são sempre muito ranzinzas e mão de vaca e são anti-solidariedade, né? Eles não podem ouvir falar a palavra solidariedade, que eles já ficam revoltados, né? Porque é tudo tipo ponder. Você não pode lutar por um mundo melhor, tem que lutar pelo mundo pior. Aí fui ver o decreto. Cadê os lugares onde esse dinheiro vai ser empregado? Não diz. Quais os meios pelos quais o dinheiro vai chegar onde deve ser empregado? Não diz. Em que o dinheiro vai ser empregado? Não diz. Quando? Também não diz. É no Brasil ou na Venezuela? Que tipo de ajuda? É pra comprar comida e quem que vai vender? É o exército que vai tomar conta ou não é? Não se sabe nada. O decreto é um completo cheque em branco. É uma medida provisória pro Congresso autorizar o governo repassar um dinheiro que ele vai ver como é que ele faz. Ora. Ora bolas, né? Se o governo estivesse, o governo brasileiro estivesse agindo como um mediador na tradição do Itamaraty, nós poderíamos até engolir isso. Mas o governo brasileiro saiu da tradição do Itamaraty, está participando da oposição ao Maduro, está com toda a nossa direita voltada para um apoio à troca de governo de uma maneira inusitada. Inusitada, é a primeira vez que o Itamaraty faz isso em sua história, depois da Segunda Guerra Mundial. E me parece que por conta desse traçado altamente parcial, altamente parcial do governo brasileiro, o Congresso nosso não pode, de maneira nenhuma, aprovar um decreto desse, de ajuda humanitária, sem um detalhamento de pra onde vai, como é que vai, na mão de quem que vai, e quem que vai fiscalizar pra ver se o dinheiro chegou. Isso aí, meu amigo, pode virar, esse dinheiro pode virar arma, pode virar cocaína, pode virar nada, pode ir na mão de alguém aí e se perder no caminho, como a gente conhece muito bem essas ajudas humanitárias. Não precisa ir longe. Quanta ajuda humanitária, quanta ajuda teve aqui, dois ou cinco anos atrás, quando teve aqueles problemas no Rio de Janeiro, das encostas que caíram e foi doado um monte de coisa e essas coisas nunca chegaram para as pessoas que precisavam da doação. Nós conhecemos um monte de desvio desse tipo. Agora, acreditar que um governo de extrema direita, que está participando de um projeto de derrubar outro governo, vai liberar um dinheiro para que esse dinheiro chegue para ajudar pessoas, precisa ser muito crente. Acreditar que o Bolsonaro vai ajudar alguém? Acreditar que a direita nossa quer ajudar pessoas pobres ou pessoas famintas, quando até agora o governo não fez nada lá nas fronteiras para realmente resolver o problema? Não. Não. Está mal explicado. Como o governo brasileiro, na mão do Bolsonaro, funciona na base da projeção? Tudo aquilo que eles acusaram a esquerda de fazer com o PT, na verdade, eles agora fazem efetivamente? Não se sabe se o que eles acusaram o PT fazia ou não, mas uma coisa é certa. Eles fazem aquilo que eles acusaram agora. Tudo. Inclusive a perseguição ideológica. Então, pode ser que eles acusaram tanto o Brasil de ajudar Angola, ajudar países africanos, ajudar o Haiti. Acusaram tanto que agora dá até medo de achar que eles estão fazendo aquilo que eles acusaram. Ou seja, ajudar o quê? Entregar dinheiro na mão de facção ideológica que está ali na disputa. Isso se a coisa não virar. Porque quem está comandando ali a região, são as forças colombianas e as forças americanas que estão comandando a região ali. Então, para onde vai chegar esse dinheiro efetivamente? Vocês sabem que os Estados Unidos não põem dinheiro na mão dos outros assim com facilidade, não. Até porque o Congresso americano está sempre vigiando. Principalmente depois daquele episódio Irã-Contras. Agora, nós vamos liberar isso aqui para o Bolsonaro fazer política de direita, sabendo que o próprio filho do Bolsonaro está envolvido numa torcida espetacular para derrubar o governo da Venezuela? E aí entra esse dinheiro enorme no meio da jogada? Não, isso não é assim não, gente. Isso não é assim não. O Brasil precisa tomar rumo, gente. A gente precisa reconquistar o país e trazer o país de volta para nós, para a população brasileira, para a gente controlar o país. Isso porque esse cara que está ali, ele tem um espírito ditatorial. Veja que ele quer mexer no horário de verão, ele quer mexer nas multas que ele teve, onde ele foi pego pescando, ele vai lá e quer punir o cara que pesca. Ele é miúdo, ele é pequeno, ele é vingativinho, o Bolsonaro. Então, não custa nada, meu, esse dinheiro não está sendo aí posto a favor de alguns desses projetos de extrema direita que a gente vê toda hora pipocar por aí. E agora que a gente sabe que o Moro está comprometido com o banditismo do Bolsonaro, até o último fio de pescoço, até o último fio de cabelo, olha só, estou pensando já no pescoço deles, né? Imaginando o pescoço na guilhotina desses caras. Agora que a gente sabe como é que está sendo montado esse aparato de força ideológica, mesmo para valer, articulado com o Bannon, agora precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado porque daqui a pouco eles começam a carrear recursos nossos, das universidades nossas, para ajuda humanitária. Aí você vai ver quem são os humanos que recebem ajuda e você descobre que tem pouca coisa de humano nisso. Ou melhor, tem muita coisa de demasiadamente humano nisso. É isso, gente. Passo para frente, converse sobre isso, que isso é um assunto importante de política internacional. É importante as pessoas ficarem atentas. E principalmente importante de mostrar como que a direita, de repente, ficou humanitária. Não está reclamando de repassar o dinheiro. Coisa que, em qualquer situação, quando eram países onde a pele não era branca, aí eles reclamavam. Daqui a pouco a gente volta.